Fala meus amigos, beleza? Mais uma aí deles, viu? Os Fera do Piseiro, a música tipo Hollywood E essa é completa, ó, completinha, viu? Só quando você aciona aí, só lá e o cantor cantar, você só lá e o cantor cantar Pronto! Então, tá completa a bichinha da tipo Hollywood, vou até colocar aqui no ar da city Aqui pra vocês verem aqui a lapada, viu? Pra vocês verem aqui o desaforo, tá bom? Tipo Hollywood, aí é que é só acionar o dedo aí, meu patrão, é aí, só alegria, tá bom? Então, já vai também, aqui a música também já vai junto, viu? Quando você baixar a vinheta aí já vai tudo, tudo junto, tá bom? Quer pra você escutar a música aí, ver a vinheta, o tamanho da bicha aí, 99.4 megabytes Xé, valeu, abração! Valeu, meu povo, tamo junto, fui!